E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo ótimo. Bem, vamos ao nosso tema de hoje, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em todos esses vídeos que geralmente eu faço, boa parte deles tem exercícios. Esses áudios são feitos, o áudio vai sempre ser colocado limpinho aqui no blog pra você baixar, pra você fazer o download. Então, fique tranquilo, porque este áudio tá sempre no final do texto. Se existe um texto ali explicativo sobre o tema que eu estou falando, então, logo lá no finalzinho, no pezinho do texto, onde eu falo, valeu, um beijo, tal, 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 ali tem o áudio pra você baixar, tá bom? Então, fique tranquilo que você consegue esse áudio, fazer o download, quando tem ali no finalzinho do texto. Bom, era esse toque que eu queria dar, porque as pessoas ficam um pouco perdidas. Onde é que tá o áudio? Onde é que tá o áudio? E tá sempre no final do texto que eu falo sobre o tema do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre, a respeito de cantar bem, e qual um dos grandes segredos de se cantar bem. Gente, é mais simples do que parece, mas também não é. Vou explicar porquê. Se você, durante, ao longo do dia, tem que falar muito mais do que cantar, e obviamente é isso que acontece, como eu estou falando aqui com vocês, explicando uma série de coisas, e de repente à noite vou sair pra cantar, mas qual é o segredo de estar com a voz saudável? Além de tudo que eu já falo pra vocês, de ter ido num médico, verificar se tá tudo bem, fez uma laringoscopia, tá tudo ok, não precisa de fonoterapia, ótimo, vamos pras aulas, aí sim você ter uma disciplina de técnica vocal. E dentro disso, a rotina matinal, que tem uma videoaula que fala sobre isso aqui no blog, então você consegue ali com uma rotina matinal já colocar sua voz no lugar logo que você acorda, e vem outros exercícios e dicas bem legais. Então você tem um conteúdo, um material muito bom, muito bom, pra que diariamente você crie uma rotina vocal. E o grande segredo agora, eu vou revelar pra vocês, um dos grandes segredos de cantar bem, está em falar bem. Então é importante sim que você fale bem. Tá, mas falar bem como? Falar devagar, falar baixo, falar com calma, falar pausado, não gritar, não gritar nunca, isso é fato, você não deve gritar. Então, o que é que eu acabei de dizer que você faz praticamente o dia inteiro? Falar. Então, se você não tem a sua fala colocada numa região adequada, adequada quer dizer o quê? Aqui ela não pode estar de forma alguma que é o gutural colocado aqui. Eu não me lembro se eu comentei com vocês em algum outro vídeo, mas isso se chama gutural, e isso simplesmente acaba, machuca, destrói as cordas vocais. Tá, tô fazendo esse terrorismo, porque é importante que você tenha esse conhecimento, que você entenda e que essa fichinha caia dentro de você, de que você precisa ter cuidado com a forma com que você fala. Então, eu até separei aqui pra vocês um exercício. Esse exercício, na verdade, não vai ter o áudio, tá? Você vai... nós temos aí disponível no app Aula Canto, que eu até quero aproveitar pra falar dele, você tem tanto pra iOS quanto Android, você consegue ter o app Aula Canto gratuitamente, e ali tem já um pack free, que você já pode desfrutar, pra você conhecer um pouquinho dele, e outros packs que você pode conhecer também. Mas temos um pack free, então você não paga nada pra ter esse app no seu celular ou no seu tablet. E aí, ali, se você pega o seu app e vira... Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, que eu tenho aqui o app. Então, eu tenho ele aqui nessa posição em que você vai ver várias coisas interessantes, depois você vai fuçando tudo lá. Aí, eu quero pedir pra você que pra esse vídeo, pra gente entender sobre a fala, que você vire o seu app assim. O seu app, desculpa. Que você vire o seu aparelho assim, ou o seu celular, ou o seu tablet, e você vai ter o quê? Um teclado virtual. E muito legal, gente. É bem bacana esse teclado. Então, nesse teclado, você vai colocar uma notinha, que você vai encontrar facilmente, não tem segredo, explore o seu app. E essa notinha é que vai ajudar a colocar a sua voz no lugar. Com um exercício bem simples, e que você pode ramificar esse exercício de uma outra forma. Então, funciona assim, por exemplo, pros homens, eu coloquei aqui uma nota sugerida, que seria uma média, pra que a voz fique colocada já num lugar bacana. Então, por exemplo, o cara tá falando aqui, né? Tá falando muito grave e tal. Então, vamos mudar essa região vocal dele. Que seria, aqui um, um e dois. Então, ele vai sair daquela coisa, assim, falando assim, no gutural, e falar um pouco mais na máscara. Então, eu vou falar um pouco mais aqui, mais ou menos nessa região, pra me poupar, pra depois conseguir cantar numa boa. Entendeu? Então, é assim que funciona. É um exercício apenas, não é que você vá falar assim o tempo inteiro. Mas esse exercício vai fazendo com que a sua voz fique colocada numa região bacana de fala. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com os meses do ano. E fazer um HM antes. Tá? No caso dos homens. E bem articuladinho, que vocês já ouviram falar também sobre isso, né? Tá vendo como tá bem articulado? E sempre respeitando essa notinha aqui, que é um Mi dois, E dois, no seu tecladinho virtual. Então, isso pros meninos, tá? Pra deixar a voz mais colocadinha no geral, tá, gente? Às vezes é um pouquinho pra cima, às vezes um pouquinho pra baixo. Mas, geralmente, se a voz tá muito grave, muito gutural, é mais ou menos por aqui. Então, é só uma média, hein, gente? É uma sugestão. Está sendo sugerida essa nota, tá? Que é uma média que eu já vi em vários homens. Então, um janeiro, um fevereiro, tá bom? E com as meninas, oitavo acima. As meninas vão pra um E três, pra um Mi três. Fazendo sempre esse HM antes, tá? Pra dar uma suavizada. Então, as meninas estão aqui. E três no seu tecladinho virtual. E você poderá usar essa tonalidade, essa nota sugerida, também pra ler algum texto. Às vezes você tem algum texto e você vai lá, menina. Um dia, uma menina muito bonita estava passeando, tal, tal, tal. Leia esse texto assim, só pra jogar sua voz pra cima. Pra tirar daqui, se ela estiver muito assentada no gutural. Tá bom? Mesma coisa, meninos. Era uma vez, três porquinhos, que estavam, enfim, qualquer coisa que você quiser falar. Mas que pelo menos esteja mais ou menos por aqui. E nunca desça a voz se você estiver fazendo essa leitura. Hum, eu estou falando alguma coisa. Hum, eu estou falando alguma coisa. Faz uma brincadeira. Pra que você coloque a sua voz pra cima. A mesma coisa vale para as meninas. Então, aproveite. Tente achar ali, mais ou menos, essa tonalidade. Deve estar bem próximo disso. Meninos. Meninas, tá? Pra colocar sua vozinha no lugar. Brincando com os meses do ano. Colocando o H&M na frente, como eu fiz. Ou então, pegando um pequeno texto. Ou alguns versos. Enfim. Faça uma brincadeira que se torne uma coisa saudável pra sua voz. Então, entenda. E coloque isso na sua cabeça. Deixa essa ficha cair. De que falar bem vai fazer com que você cante ainda melhor. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Você ama cantar? Para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo. Tchau. 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 Tchau.